Na casa de Dona Josefa, nada de água nas torneiras. A situação está assim desde sexta-feira. A situação está difícil porque aqui moram seis pessoas e pegou a gente de repente e eles não avisaram. Sempre a gente espera que seja avisado em meio de comunicação, no rádio, na televisão e nada disso aconteceu. A casa de Dona Josefa fica no bairro Bela Vista, uma das regiões mais altas de Teresina. Aqui moram seis pessoas e a água da caixa já está acabando. A família deveria estar começando os preparativos para a ceia natalina, que pode ficar comprometida caso o abastecimento de água não seja regularizado. Estou querendo arrumar a casa para o Natal, precisa limpar a casa toda, lavar algumas mesas, cadeiras que tem ali para a gente juntar a família. E sem água não tem como a gente fazer esse serviço. A GESPISA explica que a produção de água foi reduzida em 30% porque o rio Parnaíba está barrento devido às chuvas. A estação de tratamento leva mais tempo para tratar o líquido nessas condições. Se para os usuários a situação está ruim, para os funcionários que prestam serviço para a GESPISA, a situação está insustentável. Sem receber as parcelas do 13º salário, o ticket de alimentação, as férias, em alguns casos até os salários, os mil funcionários da empresa Limpel ameaçam paralisar os trabalhos em todo o estado. Isso afetaria até a produção de água. Só para você ter uma ideia, nós temos o coração da empresa que é a estação de tratamento d'água. Digamos, se de repente cruzar o braço, aí com certeza vai atingir em cheio. Aí vem outras coisas, como é a área comercial, que é onde entra o principal, uma religação, uma ligação nova. Então, automaticamente vai ter até que deixar de fazer uma fiscalização, vai deixar de religar uma água, ou seja, vai deixar de entrar dinheiro dentro dos cofres da empresa. Funcionário da empresa há 12 anos, este fiscal prefere não se identificar por medo de retaliação, mas revela que a família passa por necessidades por causa dos atrasos, às vésperas do Natal. É eu, minha mãe e mais quatro sobrinhas, aí fica difícil. Natal este ano está complicado para mim, né? Não vai ter praticamente. No meu caso, estão devendo o décimo terceiro, certo? O salário também, e no caso os tíquetes, a alimentação e as férias, né? Que eu entrei, está no mês retrasado e até hoje não recebi. Eu já fui várias vezes na empresa e lá eles, automaticamente, eles disseram que vai depositar dia tal, né? Dia A, dia B, e a gente até que acredita. Mas eu, no meu caso, tipo assim, não acredito. Se a água não chegar, o Natal está comprometido? Está comprometido, está comprometido. A não ser que a gente vá para a casa de outra pessoa, de meus filhos que moram lá para o Parque Sul, porque aqui mesmo, no Bela Vista, se não chegar a água, está difícil de a gente fazer alguma coisa.